Como você lida com a sua vida? Você é um plantador de milagres, gerador de milagres ou é um prisioneiro das tragédias? As coisas na sua vida sempre dão certo ou você vive tudo na sua vida dar errado e parece que tem uma nuvem preta na sua cabeça e você diz assim, ai, eu não tenho sorte, como eu sou azarado. Meu nome é Ivan Maia e o nome desse vídeo é A forma errada de lidar com a sua vida. E qual é a forma errada de lidar com a sua vida? Ótima pergunta, hein? A forma errada de lidar com a sua vida é a forma que a maioria das pessoas faz com a vida hoje. A grande boiada humana, a grande boiada humana que vivem como gado marcado, que não querem nada com nada e vivem esperando que alguma coisa aconteça. Os cérebros de ervilha, é isso, a forma errada é o que a maioria faz. Quando você tiver uma dúvida na sua vida, você estiver numa situação, você está na dúvida e agora, eu vou para a direita ou esquerda, para e olha a maioria. Para onde a maioria está indo? Vá do lado contrário. O que a maioria está assistindo? Assista outra coisa. O que a maioria come? Come outra coisa. O que a maioria bebe? Beba outra coisa. O que a maioria fala? Fala outra coisa. Entendeu? Qual é a forma errada de lidar com a sua vida? É agir como um robô. Então, anote aí bem grande assim. Eu vou falar na segunda pessoa do singular. Você anota na primeira. Eu vou falar de ambas as formas. Sabe qual é a forma errada de tocar a sua vida? Já falei. Agora, deixa eu falar a forma certa. Pare de agir como um robô. Pare de agir como um robô. Então, escreve aí assim no seu cadernão. Eu não agirei mais como um robô a partir de hoje. Ou então, ponha melhor ainda. Eu não ajo como um robô. Você não é feito de metal. Você não é uma máquina. Você é um ser humano feito a imagem e semelhança do Criador. Você é um milagre ambulante. Você é um poço ambulante de sementes. Todo lugar que você vai, você está espalhando sementes. Elas têm vida dentro delas. Quando você pega uma semente de melancia, por exemplo. Não sei se você já parou para pensar nisso. A semente de melancia é desse tamanhinho. Quando você põe ela na terra. A terra colabora com ela. Ela colabora com a terra. A chuva colabora com ambos. E nessa colaboração nasce, adivinha o que? Melancia. Uau! Uau! Melancia de uma semente de melancia? Pois é. É inacreditável. E como ela nasce de um pé igual a uma jaca? Cresce aquela árvore assim e a melancia fica pendurada? Não. É uma rama. E ela nasce assim. Mas por que, Ivan? Porque dentro daquela minúscula semente tem um código DNA. A semente, a melancia, está lá dentro da semente. Ela estava lá. Você não via. É uma energia viva. Quando você põe na terra, o processo acontece. O que a semente vai gerar? Exatamente o que está naquele código, naquele DNA dela. Energia viva. Agora, adivinha o que tem dentro de você. Você um dia foi uma semente. Você foi um encontro de duas sementes. Quando aquelas duas sementes se encontraram, foi determinado um código de vida. O seu código DNA dentro de você foi determinado. Quem você seria? Como você seria? Só que ao invés de você crescer obedecendo aquilo? Não. O teu código lá dentro diz. Você é energia viva. A mesma energia que tem na semente de melancia, tem dentro de você. Só que a semente de melancia segue o código dela. Você não. Você desobedece. Você escolhe ser infeliz. Você escolhe fazer o que não deve. Você escolhe ser um plantador de tragédias. Então, o problema não está no código. Porque dentro de você, o teu código é o mesmo que o meu. É o código da vida. É a energia viva do planeta. Nós viemos do mesmo lugar. Eu sou você e você sou eu. Somos um. Todos somos um. Você não entende que o que te afeta me afeta também? Então, o que você tem que fazer? Pare de agir como um robô. Pare de ser boi. Pare de acompanhar a boiada. Use o teu cérebro que foi te dado. Quando você olha uma árvore, veja essa imagem que vai aparecer para você. Você está vendo essa árvore? Você está vendo o solo, a grama onde ela está plantada? Observe que para baixo do solo, como está em um corte de três dias, você está vendo as raízes. Mas normalmente na natureza, e eu vou pedir para na edição colocar uma árvore mesmo, uma árvore, e você vai ver a comparação. Numa árvore na natureza, você só vê a grama ou a terra e ela. Você não vê as raízes que estão embaixo da terra, mas nesse desenho você está vendo. Então, vamos fazer uma analogia para você entender o que eu quero dizer. Porque se eu estou falando para você de a forma errada de lidar com a sua vida, então eu preciso usar essa analogia da árvore. O que você vê, o que é visível para você? A grama ou a terra, o tronco, os galhos, as folhas e os frutos. Isso aí é o visível, é o que você consegue ver. E o invisível? O invisível são as raízes que estão abaixo do solo. Agora, e se eu te disser que todos os frutos, as folhas, o tronco, tudo, se você matar a raiz, que é invisível, mata tudo que está em cima. Então, quando você vê, preste bastante atenção, uma planta, quando ela não está florescendo, é porque ela está morrendo. Na natureza, nada é estático. Se uma planta não está florescendo, frutificando, ela está morrendo. Pega o vasinho teu e fica sem molhar. A terra resseca, resseca, o que vai acontecer com a planta? Ela morre, não é pelo que é visível, ela morre pelo que está invisível. Há alguns anos, mais ou menos, 20 anos, caiu o Senhor Rosa. Procure na internet, você vai encontrar. A queda do Senhor Rosa. A queda do Senhor Rosa era um carvalho gigantesco que tinha na frente da prefeitura de Campinas, no interior de São Paulo. Era uma árvore centenária. Um dia ela caiu. Isso virou matéria, porque ele era chamado de Senhor Rosa. Por que ele caiu? Eles descobriram que há anos tinha uma praga comendo as raízes dele. E foi comendo, comendo, comendo. E um dia ele veio abaixo. É assim, não é de repente. Você acha que o teu casamento acaba, é de repente? Você acha que você fica doente e tem um ataque cardíaco, é de repente? Você acha que você fica com pneumonia, é de repente? Você acha que você engorda, é de repente? Você acha que se você vai estragando toda a sua saúde, é de repente? Não. O negócio vem assim, mas ele já vinha de antes, está no invisível. Então escreve aí, por favor. Escreve bem grande no seu cadernão. O invisível cria o visível. Escreve aí. Eu vou repetir. O invisível cria o visível. Mas espera aí, Ivan. Que raio tem a ver isso com a forma errada de lidar com a sua vida? Simples. Olha para os teus frutos hoje, os teus resultados. Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a tua vida mental? Como é que estão os frutos na sua vida física, seu corpo físico, sua saúde? Como é que estão os seus frutos na vida profissional? Como é que estão os seus frutos na vida financeira? Como é que estão os seus frutos na vida emocional, você com você mesmo? Como é que estão os seus frutos na vida familiar? Você com pai, mãe, irmãos ou você, seu cônjuge e seus filhos? Os seus frutos são a parte visível. Elas revelam como está o invisível. Como estão os seus pensamentos, como é que estão as suas emoções. Porque o invisível cria o visível. Então olha para a tua vida. Olha para os teus resultados. E marca uma outra frase do teu cadernão que vai te ajudar a entender tudo. Essa frase é seríssima, importantíssima. O que você não tem está naquilo que você não sabe. O que você não tem está naquilo que você não sabe. Então vamos recapitular as sete áreas para você entender. Você tem paz espiritual? Não. É porque tem algo que você não sabe. Você tem paz mental? Não. Você vive conturbado, não consegue dormir direito, depressão, pânico, angústia, ansiedade, preocupação, um monte de coisa. O que você não tem está naquilo que você não sabe. Se você soubesse, você tinha paz. Então você não sabe como ter paz. Como é que está a sua vida física? Você tem saúde, um corpo saudável, a forma que você sempre quis e tal? Não. Está naquilo que você não sabe. Ou sabe e não faz. Como é que está a sua vida profissional? Do jeito que você quer? Você acorda todo dia cheio de alegria para trabalhar? Você faz o que você ama ou ama o que você faz? Não. Está naquilo que você não sabe. Como é que está a sua vida financeira? Você tem dinheiro guardado? Tem dinheiro investido? Tem liberdade para fazer o que você quiser? Não deixa de fazer nada por falta de dinheiro? E não faz nada só por dinheiro? Não engole sapo só por dinheiro? Não? Bom, então está naquilo que você não sabe. Então você não sabe ganhar dinheiro, não sabe reter dinheiro, não sabe ficar rico. É uma coisa que você tem que reconhecer. A pobreza é um fruto. É a parte visível. Mas de onde ela vem? Do invisível. A raiz está dentro de você. Como é que está a sua vida emocional, você com você mesmo? Você tem boa auto-imagem, auto-estima, autoconfiança? Está tudo legal? Não? Então está naquilo que você não sabe. É porque você não sabe. Como é que tem aquilo? E como é que está a sua vida familiar? Seu casamento está perfeito? Está equilibrado? Você é feliz do lado da pessoa? Vocês têm uma vida plena? Tudo? E você tem paz e ama e é amado? Não? Está naquilo que você não sabe. Eu acho que, olha, mais claro que isso só se eu desenhar para você. Não tem um outro jeito de falar. Então é essa. É por isso que o nome do vídeo é esse. Agora você entendeu? Eu espero que você tenha entendido. Porque se você não entendeu, eu vou pedir para você assistir mais umas 20 vezes. Quem sabe aí você entenda. Não tem maneiras diferentes de falar. Ah, Ivan, mas eu não concordo. Não, tudo bem. Eu não faço vídeo para ninguém convidar. Eu faço vídeo. Estou nem preocupado se você concorda ou não. Minha vida segue. Um dia você vai ter que encarar a verdade. Talvez antes de você morrer. Eu espero que não seja tarde demais para você. Meu nome é Ivan Maia. Minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas sete áreas de suas vidas. Se eu te ajudei, eu fico feliz. Se eu não te ajudei, eu fico feliz porque eu já sou feliz e minha felicidade não depende disso, tá? Se você gostou, deixa o teu like aí para mim. Se você gostou, pode não deixar nada ou pode deixar o dislike, tanto faz. É um direito seu e eu também não estou muito preocupado com isso, não. Se você gostou, faça, claro. Deixa aí o like e isso ajuda. E a sua vida vai para frente também. Compartilha nos grupos de WhatsApp, por pensamento, por pesadelo, telepatia, de qualquer jeito que você quiser, tá? E, por favor, deixe o seu comentário para mim. Eu amo ler os comentários todos os dias, tá bom? Eu lhe desejo longos dias, belas noites, que você seja muito feliz ao lado das pessoas que te amam e são amadas por você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.